Os moradores do setor União Sul reclamam aí de processo de regularização e cobram creche. Nós vamos mostrar agora mais essa reclamação da população do setor União Sul aqui na tela do nosso Balanço Geral. Seu Enoch, com 71 anos, cuida dos sete netos. Ele e a família moram no setor União Sul, em Palmas, que ainda não é regularizado. A preocupação do aposentado é que no setor não tem creche. Para que os pais das crianças possam trabalhar, os netos passam o dia sobre os cuidados dos avós. Eu tenho sete netos e aqui a maioria deles nunca tinha acesso a creche, porque as creches que tem aqui é muito longe. E essa é longe mesmo, ninguém acha vaga para botar as crianças. E aí quando acham a vaga não tem como levar, porque é muito longe, né? A creche mais próxima do setor União Sul é esta aqui no Aurene 3. Mas segundo os moradores, não tem vagas. Cerca de 50 crianças de 0 a 4 anos do setor não tem acesso à educação. Seu Enoch tem netos de 4 e 5 anos que nunca tiveram acesso a uma creche. Aquele menino vai fazer 4 anos e nunca tem acesso à escola, porque não tem vaga para entrar. Não tem vaga e a escola é longe demais. A creche que tem é longe e não tem vaga. Segundo a presidente da Associação dos Moradores do setor União Sul, sete creches serão construídas em Palmas, mas nenhuma atende o setor. Inclusive agora tem saído em CMEs, são sete CMEs e a gente está de fora. Nós estamos de fora aqui e a gente está reivindicando que vem esse CME, nem que seja para próximo do setor União. Aqui toda casa tem uma criança, uma, duas, três, toda casa tem. E a gente está fora desse planejamento das sete creches. A demora na regularização do setor impede que a região seja beneficiada com infraestrutura. Segundo a presidente, o processo de cadastramento já iniciou, mas ainda faltam algumas quadras para serem cadastradas. Tem a quadra 4 que ficou, são 18 e tem outras pulando, né? Algumas outras que não estão fazendo, que não fizeram. Numa fala que eu tive na prefeitura, eu entendi que é porque tem alguma coisa judicial que impediu da prefeitura terminar de fazer esse cadastramento. Enquanto a regularização não acontece, os moradores cobram por melhorias. Tem piedade da gente, faz aqui encostado, que nem fizeram posto de saúde, nem fizeram posto de saúde para nós aqui. Nós não estamos prestando de outro posto de saúde aqui, porque nós já temos aqui perto, não é dentro do nosso setor, mas já temos aqui perto. Assim, a creche, se é um aqui perto, ninguém vai ficar cobrando o outro logo para cá, ligeiro assim, não, porque já temos aqui perto, né? Tá aí, a reclamação de quem precisa, de quem sofre na pele aí esses transtornos, né? Se a população, quando vem na televisão, quando chama a imprensa, é porque realmente as coisas não estão nada fáceis para essa população. E nós temos aqui a nota da Secretaria Municipal de Educação, informando que existem três centros municipais de educação infantil, né? Que são os CEMEIs, nas proximidades do setor União Sul. São eles, o CEMEI Cantiga de Linar, o CEMEI Castelo Encantado e também o CEMEI Recanto Feliz. Somadas referentes aos três CEMEIs, existem 52 vagas disponíveis para educação e pré-escola, um e dois. É isso, mas não foi essa a realidade que nós estamos vendo aí os moradores relatando. A pasta esclarece que a demanda por uma vaga de CEMEIs varia de acordo com a faixa etária e de crianças e uma região, e que a unidade está localizada. A pasta ressalta ainda que para 2016 serão construídas mais sete novos CEMEIs para atender essas regiões aí, principalmente a região sul, onde fica localizado o setor Lago Sul e de onde vem essa reclamação aí dos moradores. Então a gente mostra aqui os moradores dizendo que não tem essas vagas, né? E que é muito distante para essas crianças estudarem, né? A prefeitura confirma que existem realmente esses CEMEIs bem próximos nessa mesma região, que é a região do Lago Sul, mas, ao contrário, a população diz que esses serviços ainda de creche, pré-escola, não estão atendendo a demanda ali do setor Lago Sul. A informação da secretaria, eu vou repetir aqui, é que dizia que até 2016, até o final de 2016, serão construídos mais sete novos CEMEIs, contemplando todas as regiões da capital, aumentando aí o número de vagas. Gente, a gente sabe que é preocupante essa questão do número de vagas, principalmente de creches, né, para as crianças, porque nós temos um déficit muito grande de questão de vagas, né? Precisa abrir mais vagas, a gente sabe, do empenho da Secretaria Municipal de Educação no sentido de humanizar, de prestar um serviço de maior qualidade para a população, tanto é que esse serviço é oferecido com qualidade, porque os pais e até pessoas que têm condições de pagar uma creche particular, optaram aí para colocar suas crianças na escola pública, né? Então a gente espera que quanto mais vagas estiver, melhor é para a população, e principalmente para a população que mais precisa.